Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. E chegamos à última festa do calendário religioso judaico, a festa dos tabernáculos. Deus pede que durante a semana dos tabernáculos, todos celebrem com ramos de palmeiras e habitem em cabanas, porque essa deveria ser uma festa bem alegre, festa de gratidão pelas bênçãos materiais e espirituais alcançadas durante o ano todo. Bom, vimos que cada uma das festas tem aplicação antitípica e a festa dos tabernáculos também tem. Sim, veja o quadro. Páscoa e Pães Asmos representam a morte e sepultamento de Jesus que libertou a humanidade da sentença eterna. A ressurreição de Jesus nos dá certeza de que em Cristo a morte será vencida definitivamente. A investidura de Jesus nos assegura que estamos nas boas mãos do nosso sacerdote rei. O sonido de trombetas nos assegura que Deus levará todas as coisas a bom termo, porque Jesus está atento aos tempos e estações. A festa da expiação nos lembra da justiça de Cristo, que a seu tempo resolve os problemas do mundo. E finalmente, a festa dos tabernáculos nos enche de alegria com a expectativa da implantação do reino de Deus na terra. Ah, o santuário! Estudando o santuário da terra, vimos que o sumo sacerdote, no fim da expiação, saía do Santíssimo, parava no lugar santo e vestia a roupa dourada com o peitoral de doze pedras. Pois quando Jesus encerrar o juízo investigativo, lá no santuário celestial, trocará suas roupas de sumo sacerdote e vestirá suas roupas de rei dos reis e senhor dos senhores. Então voltará à terra. Ai, que dia maravilhoso será o dia do retorno de Jesus. Mas antes de irmos para aquele dia no futuro, vem comigo para o passado. Lembra quando Jesus acendia ao céu, retornando para a casa do Pai? Era o momento da ascensão e dois anjos vieram para consolar os discípulos, dizendo, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E como é que Jesus subia? De modo visível, audível, palpável. Os discípulos viam Jesus, falavam com ele, o tocavam. Assim será o seu retorno. A Bíblia também diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Os anjos não disseram nada sobre sua vinda em duas fases. Os anjos não disseram nada sobre o arrebatamento secreto. Por falar nisso, há um verso na Bíblia que diz assim, Assim será também a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será que esses versos se referem ao arrebatamento secreto? Será isso mesmo? Vamos observar o contexto. Alguns versos antes, Jesus diz que a vinda do filho do homem será como foi nos dias de Noé. E o que é que houve nos dias de Noé? Nos dias do dilúvio? Desinteresse. Jesus está falando que o mesmo desinteresse que houve no passado, nos dias do dilúvio, a respeito da vida espiritual, haverá nos dias da sua vinda? Trata-se da condição do coração humano e não da forma do evento? Isso são coisas bem diferentes. A Bíblia diz que Jesus voltará com todos os seus anjos e ressuscitará os mortos em Cristo. Nesse dia, os mortos em Cristo ouvirão a voz do Criador e, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos em Cristo ressuscitarão e ouvirão aquela voz, aquela voz poderosa que bradará aos quatro cantos da terra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse essa frase para a irmã de Lázaro, porque ela estava lamentando o fato de que Jesus não havia chegado antes do seu irmão morrer. Então, Jesus diz assim, Teu irmão há de ressurgir. E sabe qual foi a resposta da jovem? Ela tinha conhecimento escatológico e respondeu para Jesus, Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Veja só. No passado, o diabo semeou mentiras a respeito do governo de Deus, insinuou que Deus não é justo e que a lei de Deus não poderia ser obedecida. Jesus veio ao mundo como o segundo Adão para provar que é possível, sim, obedecer a lei de Deus, porque os mandamentos de Deus não são penosos. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aquele anjo, aquele anjo caído que profanou o santuário celestial com a injustiça do seu comércio, será destruído definitivamente. Olha, a palavra comércio ali, em Ezequiel, pode ser traduzida por fofoca mexerico. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira e quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E já que estamos falando em mentira, você aí sabe qual é a mentira mais acreditada do mundo? Está na Bíblia. Adivinha quem foi o idealizador da mentira mais acreditada do mundo? Claro, o anjo caído. A mentira mais acreditada do mundo é que a alma de quem morre vai para o céu. Olha, eu sei que é confortante pensar que pessoas amadas, pessoas da família que morrem, elas estão no céu. Mas isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Eles esperam no silêncio da sepultura pela volta gloriosa de Jesus. E sabe o anjo caído? Ele levou Eva ao pecado porque ela ficou fascinada com a ideia de não morrer. Afinal, Deus havia dito para o casal que no dia em que comessem do fruto proibido, Deus disse, certamente morrerás. Estava dada a sentença de morte para a humanidade, mas Eva foi iludida pelas palavras mentirosas de Satanás. E sabe o que foi que ele disse para Eva? É certo que não morrereis. Agora, essa ideia pegou mesmo através do dualismo de Platão. O famoso filósofo grego, ele sugeriu que a alma é boa e que a matéria é má, que existe um mundo sensível, que é o mundo material, esse é o mundo em que vivemos, e existe um mundo real, que ele chamou de mundo das ideias. Para Platão, a vida material ou sensível é má porque sofremos, mas a vida inteligível ou o mundo das ideias é bom e pode ser alcançado através do conhecimento, claro que o conhecimento filosófico. Ele sugeriu que o mundo das ideias é real e o mundo sensível, o mundo material, é uma cópia. Agora, você imagina a que essa ideia levou. Muitos passaram a pensar assim, se essa é uma cópia, eu quero a realidade? Eu quero o mundo das ideias? E como será esse mundo? Muitos se perguntavam. E a possibilidade de um mundo melhor fora da matéria foi absorvida pela igreja cristã como a vida após a morte. Portanto, dizer que os mortos recebem recompensa na morte ou que uma pessoa boa morre e vai para o céu não é bíblico, é platônico. É a mentira mais acreditada do mundo. E a Bíblia diz, Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O homem Adão passou a ser alma vivente Isso quer dizer que eu e você não temos alma, nós somos alma. O ser humano é a junção dos elementos matéria mais fôlego igual alma vivente. Na morte, a única coisa que sai do ser humano é o fôlego de vida, que não tem memória ou qualquer inscrição pessoal. Aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Criador da vida, a voz de Jesus, o desejado de todas as nações, e sairão. Percebe por que a festa dos tabernáculos será o maior acontecimento da história do universo? Faz alguns anos que minha mãezinha descansou no sono da morte e eu tenho esperança de que em breve, quando Jesus voltar nas nuvens, com poder e grande glória, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e ela ressuscitará, renovada. Então as marcas da doença desaparecerão para sempre. Olha, se minha mãe tivesse morrido e ido direto para o céu, então a morte seria uma amiga, uma bênção, porque minha mãe sonhava com Jesus, sonhava com o céu. Mas o que a Bíblia diz mesmo é que o último inimigo a ser vencido é a morte. De acordo com a Bíblia, a morte é nossa inimiga, porque a nossa amiga, a nossa grande esperança mesmo é a ressurreição. No último dia, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que mensagem maravilhosa! Bem, em Daniel 2, nós vimos que nações e reinos se sucederiam até que seria lançada a pedra que representa a fundação do reino de Deus na Terra. Em Daniel 7, vimos que reinos e nações se sucederiam até que seria instaurado o reino de Deus na Terra para sempre. A Bíblia nos informa que a Babilônia passou, Medopérsia passou, Grécia passou e Roma passou. Após a sucessão desses impérios mundiais, a Bíblia nos apresentou a cena do juízo investigativo no céu e, em seguida, Jesus voltará como cumprimento da festa dos tabernáculos. Páscoa e Pães Asmos representam morte e sepultamento de Jesus, Primícias, sua ressurreição, Pentecostes, sua investidura para o ministério sacerdotal no céu, Trombetas, foram anúncios de Jesus enviados à Terra sobre eventos proféticos importantes, Expiação, representa o início do juízo investigativo no céu com a presença e atuação de Jesus como sacerdote e rei, advogado e juiz da humanidade. E Tabernáculos representa o retorno de Jesus à Terra para iniciar o reino que não passará. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai-o no meu celeiro. Eu gosto dessa frase, onde Jesus diz que o trigo será juntado no meu celeiro. O trigo será juntado no celeiro do céu. Está tudo certo. Tudo sob ordens do comandante do Exército Celestial, porque o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo e o seu reino será reino eterno. Ah, o santuário! Do santuário recebemos boas novas, descobrimos detalhes da imensidão do amor do nosso Criador. Por exemplo, sabia que nosso Deus Criador tem disposição clara de fazer parte de nossa vida, de ocupar o centro da nossa vida? Veja isso! Que interessante! E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e a árvore da vida no meio do jardim. Quando o Senhor fez o nosso planeta, plantou a árvore da vida no meio do jardim do Éden como uma representação de sua presença ali. e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tempos depois, Deus pediu que Moisés construísse o santuário para que pudesse habitar no meio do seu povo. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Deus escolheu as terras de Canaã para seu povo habitar. Deus escolheu o seu povo no meio dos continentes habitados da época. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A cruz de Jesus estava no meio, entre um salvo e um perdido, porque Ele tem disposição de salvar a todos. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Cinquenta dias após a ressurreição, Jesus foi investido para o sacerdócio no céu. Ele é o mediador entre o céu e a terra. Mediador é aquele que está no meio entre Deus e a humanidade. Vi no meio dos sete candeeiros um semelhante ao filho do homem. Na abertura do livro de Apocalipse, encontramos Jesus no meio dos sete candeeiros, no meio das igrejas, no centro da humanidade. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E no capítulo 7 de Apocalipse, Os salvos cantam louvores a Deus pela salvação alcançada em Jesus, o Cordeiro que está no meio do trono apacentando seu rebanho. Quando estudamos a maior profecia de tempo da Bíblia, aquela das duas mil e trezentas tardes e manhãs, encontramos as setenta semanas de Daniel 9, 24 a 27, como a primeira parte desse longo período. As setenta semanas estão divididas em sete semanas, mais sessenta e duas semanas e uma última semana. Essa última semana é a septuagésima semana, a mais importante semana da história da humanidade. Porque no meio da septuagésima semana está o Messias na cruz. O meio da septuagésima semana é o ano 31 da nossa era, quando Jesus foi pregado na cruz. Três anos e meio antes foi o ano 27 e Jesus foi batizado. Três anos e meio depois foi o ano 34 e Estevão foi apedrejado. E foi o fim das setenta semanas, o fim do período de graça dado aos judeus, enquanto o povo eleito por Deus para pregar ao mundo o Evangelho eterno. No meio da septuagésima semana está o desejado de todas as nações, enviado ao mundo e pregado na cruz. Mas é lamentável que a grande parte dos cristãos desconstrua a maior profecia de tempo da Bíblia. Esse período profético comporta o Evangelho eterno em precisão matemática. Essa corrente tão engenhosamente construída por Deus tem sido demolida pela teoria do intervalo. Essa teoria separa a septuagésima semana das demais semanas do conjunto. Eu convido você a reestudar as lições 4 e 5, porque o cumprimento das setenta semanas já aconteceu. Não cumprirá no futuro, porque já se cumpriu no passado. E no meio da septuagésima semana não estará o anticristo, porque no meio da septuagésima semana de Daniel 9, 24 a 27, esteve e sempre estará Jesus Cristo. É parte da vocação de Jesus o meio, estar no meio da nossa vida. Estudar a Bíblia nos estimula diante das dificuldades da vida, nos instiga a seguir adiante, confiando naquele que não nos deixa sozinhos, porque Ele está no nosso meio, Ele está junto. A mais linda promessa deixada por Jesus para a humanidade é uma promessa relacionada à festa dos tabernáculos, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando acontecer o cumprimento da festa dos tabernáculos em Jesus, Ele nos levará para que vivamos com Ele, porque Ele continuará para sempre no meio de nós. Você gostaria de entrar na sala do juízo, lá no céu, e saber o andamento das coisas? Gostaria de saber em que momento aquela pessoa amada que descansa no sono da morte vai ressuscitar para a vida eterna? Você gostaria de saber o destino daqueles outros que ressuscitaram com Jesus? Quer saber o que acontece com o bode emissário, que também é chamado de Azazel, e que foi abandonado vivo no deserto? Tem você curiosidade sobre o retorno de Roma como império mundial? E deseja conhecer as três mensagens de Deus para você agora, antes da volta de Jesus? Quer ter uma visão antecipada da nova Jerusalém? Pois continue estudando profecias. Todas as respostas a essas perguntas estão no Apocalipse. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entre pela fé no Santuário Celestial e descanse no Senhor. O momento da fé noocrite é o pecado! O tempo da fé noayer e descanse no Senhor.